Olá, eu estou passando aqui para te dar uma feijo dica de como montar a escala maior. A regra é muito simples, ok? Do terceiro para o quarto grau é meio tom, ou seja, semitom, e do sétimo para o oitavo grau também, semitom. Os demais é tudo tom inteiros, ok? Vamos pegar como exemplo a escala de dó maior que está aparecendo aí na sua tela. Do dó para o ré, que é um, para o dois, ok? Da tônica para a segunda, que é o ré, é um tom. Já sabemos que é um tom. Do dois para o três, da segunda para a terça, sabemos que é um tom ainda, ok? Já da terça para a quarta, do mi para o fá, é o intervalo de meio tom, semitom, ok? Do fá para o sol, que é da quarta para a quinta, um tom. Do sol para o lá, que é da quinta para a sexta, um tom, ok? Do lá para o si, que é o intervalo da sexta para a sétima maior, um tom. Já da sétima maior para a oitava, segue a regra de semitom, ok? Na prática, fica assim, dó, ré, um tom. Ré, mi, um tom. Mi, fá, semitom, que é aquela regra da terça para a quarta, ok? Fá, sol, um tom. Fá, sol, um tom. Fá, sol, lá, um tom. Lá, si, um tom. Já do si, que é a sexta maior, para a oitava, que é o dó, semitom, segue a regra, ok? Escala de dó maior. Mas o mais importante é você aprender essa regrinha básica. Da terça para a quarta, semitom. Da sétima para a oitava, semitom. E os demais tons inteiros, ok? Bora para a evolução e até a próxima Feijo Dica.